Vamos para a Europa? No outro lado da bola acompanharemos como foi a repercussão na Bélgica das vitórias brasileiras nos últimos amistosos. Por lá o Brasil já aparece entre os favoritos para a conquista da Copa do Mundo. Jonas Campos está em Bruxelas e traz as notícias. Oi Michelle, eu falo aqui em frente a um dos muitos museus distribuídos por Bruxelas, nesse belíssimo cenário, belíssimo castelo aqui na capital belga. E olha, quando o assunto é futebol por aqui, pessoal muito animado com a seleção da casa, que venceu a Arábia Saudita na última terça-feira por 4 a 0. Aproveitou bem esse período de data FIFA e vai embalada para a Copa do Mundo com essa geração de ouro, que no dia 2 de junho tem mais um amistoso bastante interessante contra Portugal de Cristiano Ronaldo. Quem também aproveitou o período de amistosos foi a seleção brasileira do técnico Tite, venceu a Rússia em Moscou por 3 a 0 e a Alemanha em Berlim por 1 a 0. Isso, é claro, deixa o Brasil como um dos cotados a conquistar a Copa do Mundo, uma das equipes favoritas. Aqui em Bruxelas, o portal A Última Hora publicou uma notícia dizendo que uma das principais casas de aposta aqui da capital belga coloca o Brasil como a segunda força para a conquista da Copa, atrás apenas da poderosa Alemanha. E um dos nossos entrevistados para o projeto Outro Lado da Bola, que vai contar um pouquinho da evolução do futebol belga nos últimos anos, também falou muito bem da seleção do técnico Tite, que está com moral por aqui. Então é isso, o Brasil sendo visto como um dos grandes favoritos para a conquista da Copa do Mundo está chegando. E eu fico por aqui, mas a gente volta muito em breve na programação. De Bruxelas na Bélgica, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva.